Eu quero dizer com a igreja que você não pensa que você está lançando um candidato para disputar, sem nenhuma arrogância, eu quero dizer para vocês, eu quero ser candidato para ganhar as eleições e para governar e contribuir para a instituição de maioridade. Por isso eu compreendo que nada de baixar a cabeça, nada de baixar a cabeça, hoje eu estou conseguindo lá na praça da recuperação, você está bem, você está bem, hoje eu cheguei aqui no pedal, você durmi bem, você durmi bem, você durmi bem, durmi bem, ontem eu durmi bem, hoje, sabe por quê? Porque é um sono de quem tem a consciência limpa, é um sono de quem tem a consciência de ficar sendo julgado pelas coisas boas que vem desse país e pelas coisas boas que poderá fazer ele trair, não estou sendo julgado por nenhum delito, e eu estou dizendo que eles encontrem um delito na minha vida. Aliás, eu tenho um, muito grande, sou do PT.